Olá pessoal, se vocês são novos aqui no canal e não me conhecem, eu sou Ximene Crespo e faço vídeos de vlogs, faço vídeos de lifestyle, de cabelo encaracolado, coisas muito variadas praticamente e se vocês gostarem dos vídeos que eu faço, não se esqueçam de subscrever aqui no canal, deixem o vosso like e sempre comentem e partilhem porque isso ajuda imenso ao canal crescer e muito obrigada a toda a gente que tem ficado sempre a assistir os meus vídeos, a deixar like e a subscrever e assim eu agradeço imenso porque isso ajuda imenso a crescer o canal porque o YouTube não nos ajuda em nada, tem que ser vocês mesmo que têm que nos ajudar a crescer o canal e vamos ser uma grande família, muito contente e feliz para sempre espero bem que vocês gostem deste vídeo e dos vídeos que eu tenho feito e vou fazer futuramente e espero que continue aqui comigo hoje é quarta-feira não tenho grande coisa para fazer e eu estive muito tempo sem fazer vlogs porque estive muito doente durante esse tempo é que ainda estou, é que eu não fiz vídeos porque não me sentia bem e também estava constantemente a tossir e a suar o nariz ainda estou a suar o nariz e tosse um bocado mas não é como era antes como vocês devem perceber pela minha voz ainda estou um bocado doente eu ontem queria ter filmado um bocado porque eu ontem fiz as minhas unhas como já tinha mencionado antes se vocês não sabem eu faço unhas de gel e normalmente faço em casa e se quiserem seguir o meu TikTok ou o Instagram das unhas para inspiração vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo vou mostrar-vos o que é que eu fiz ontem foram estas unhas que eu queria fazer um tema de primavera foi muito difícil fazer este ombre nesses dedos mas consegui, fiz vários métodos, mesmo vários métodos, fiquei não sei quantas horas a fazer isso mas até gostei do resultado porque eu já tinha imaginado essas duas cores tipo o rosa e o verde pastel para a primavera se vocês quiserem ver vídeos completos de como eu faço as unhas deixei aqui embaixo nos comentários e eu vou fazer vídeos mais completos tipo de início ao fim como eu faço as unhas espero bem que vocês tenham gostado dos outros vlogs e espero que fiquem para ver mais vlogs e mais vídeos meus e é isso a pessoa estava aqui a comer e eu enquanto estou a comer normalmente eu vejo sempre um programa ou uma coisa assim e eu tenho uma confissão a fazer que é uma confissão que muitas pessoas se calhar não gostam de confessar e gostam de negar mas eu até gosto de ver programas de como é que se diz reality tv shows tipo are you the one, eggs on a beach, love is blind esse tipo de programas ou catfish, catfish eu gosto muito de ver catfish por acaso estou a ver agora enquanto estou a comer mas parei para vos falar de um programa especifico que é o are you the one mas acho que sim o ano passado ano passado ou este ano? já nem me lembro que é o are you the one UK eu já tenho visto desde que existe no MTV are you the one dos Estados Unidos e assim e eu sempre gostei desse programa e o apareceu-me aqui que tem de UK fiquei tipo tem de UK? como se tem are you the one do UK? então eu fui ver o programa só que a sensação que eu tive é que não se excede tanto ver reality tv shows que as coisas já ficam tão previsíveis é sim não gostei muito de ver o are you the one UK se vocês quiserem ver podem ir ver mas eu não gostei muito porque pareceu bué staged eu sei que muitos desses programas são combinados mas há uns que eles conseguem disfarçar bem e fazem com que a pessoa acredite uau eles são mesmo a fazer isso está mesmo a acontecer isso mas há certos programas que são combinados e tu dás conta mesmo não isto foi mesmo combinado e esse are you the one UK foi bué sim porque eu já vi outros are you the ones e na altura fazia-me mesmo acreditar e assim e até houve casais que depois do programa casaram, tiveram filhos e ainda estão juntos e não sei o que normalmente estes programas tem bué de episódios tipo Love Island, Love Island tem bué de episódios mas a are you the one UK tem tipo 10 episódios só e não gostei muito porque eu realmente gosto destes tipo de programas queria partilhar isso com vocês se vocês quiserem ver e se vocês também gostam de programas assim não aconselhava muito a ver a are you the one UK porque é um bocado triste era essa a confissão não é malada é mesmo aquela coisa que a pessoa gosta bué de negar não eu não vejo programas de reality tv já porque são gué falsos não sei o que mas sinceramente vamos, vou ser sincera são bons programas para passar o tempo e agora não tem nada a fazer e pronto é isso o leque a gente tem jogo de futebol até vão filmar vão filmar o jogo e vão passar live no youtube no canal deles e pronto é isso agora é esperar até o jogo começar eles saírem porque foram vestir e assim ainda demora um bocado porque eles ainda estão a montar então os sintomas vão ficar a filmar e assim e agora é um jogo de espera eu já sei que vou ficar a ir no meu telefone e pronto é isso eu nunca fiz então não cria eu não sou synd 40 eu não fã é isso Dente chazesse. O que é? Sagesse, é. Chanzesse, o que? Sagesse. Chazesse. É. Donte chazesse. Donte chazesse. Tenho estado com o dente chazesse. Chefe. Chefe. Podre. Agora vou numa consulta. O poder é? Dentista. Dentista. De urgência, porque já estou há uns dias com esse dente a doer, que é o dente do siso. Então, vai ser a minha primeira vez numa consulta aqui na Suíça. Especialmente no dentista. Uma pequena atualização na extração do meu dente do siso. Tenho estado o dia todo a comer sopa. Porque não posso comer coisas muito sólidas. São, já nem sei que horas estão, acho que são 11 horas. Eu estou a morrer de fome. Acho que vocês não conseguem perceber. Eu estou a morrer de fome. Eu preciso de comer coisas. Mas não posso comer coisas muito sólidas que me fazem, tipo, mastigar muito e assim. Tenho que comer coisas mais softes e assim. E não tem nada soft aqui, a não ser sopa. E já comi um bocado de pão com a sopa e assim. Mas eu estou a morrer de fome. Eu estou constantemente a ir ao frigorífico e procurar algo para comer. Porque eu estou a morrer de fome e preciso de comer algo. De estar só a comer sopa de gumes, tipo. Olha, eu queria fazer dieta. Agora é dieta mesmo à força. Porque, sinceramente, mesmo que eu tento comer coisas sólidas e mastigar, é difícil estar aí. Porque ainda é muito recente, então é um bocado difícil estar aí a mastigar. Então, já não sei o que é que eu vou fazer. Eu estou bem fobada e à poça. Hoje fomos ao Lidl e compramos esta caixa de 1kg de morangos. Então, eu vou tentar ver se consigo comer ou menos morangos. Mas eu estou... Vocês sabem quando não podem comer certas coisas. Mas está a dar aquela vontade de comer mesmo porcaria, tipo. Está a dar mesmo vontade de comer comida, comida mesmo, refeição, tipo hambúrguer, não sei, lasanha. Está a apetecer bom é comer isso porque eu estou com muita fome. E eu sei que se comer os morangos vai-me saber bem pela vida porque eu adoro morangos. Mas ainda vou sentir aquela fome. Eu estou a passar mal com a fome. Nem propriamente com a dor porque até aliviou muito. Porque eu estava com muitas dores já há 4 dias. Por causa do dente do ciso já estava a friccionar aqui na bochecha. E já estava a começar a... Pronto. Se eu não arrancasse hoje ia começar a criar outras coisas piores. Mas sinceramente estou a passar mais mal com a fome do que outra coisa qualquer. Tipo, estou com muita fome. Já está vendido este? Já não quero então. Queres? Este canal virou teu agora. Para de mexer. Para de mexer. Para. Diz olá a todos. Bem-vindos ao canal. Como é que te sentes no carro? Quero um mini. É esse que foi o meu aniversário, já? Em dezembro. Pode ser o meu aniversário. Pode ser este. 150 mil. E se quiseres pagar por mês são 1.800. A colega está a dizer que eu lhe ofereço esse e ele me oferece o outro Porsche que vos mostrei. Quanto é que é? 149 mil. Ouça, 1.800 e tal por mês. Isto é muita pasta. Isto é muita pasta para pagar. E estes não estão abertos? Isto é muito caro para estar aberto. Você já está em fio de fio. Fio! 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 Não me filma ainda, pá. Ah lá pá, entra. Não sei, mas acho que o desenho do Suzuki é tipo, é... o interior é... Então é japonês. Mas para mim já dá, tem banco de game. Está bonito. É para levar este? Ainda vou ver outros. E a parte de trás filma? Ah esta a parte de trás. Não filmei a... A parte de trás não. Esta é o suporte. O suporte. Entra. Sim, até que isto é grande. Mas parece que estou a entrar no mini. Isto é ainda mais mini que o mini. Isto aperta o bué. Ih, pareces bem grande aí dentro. Isto aqui, parece um calo aqui com as minhas pernas. Isto nada é perfeito para ti, temos que ver aqui. Estou-te a ver aí dentro, pareces bué grande para isto. Imagina o João aqui. Hahaha. Tchau. 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 Mas isso tá chique. Gosta da brilho da chiqui? Tá chiqui? Eu estou... Eu estou a fazê-la bem. Neste momento, eu estou a deixar a carne ainda a cozer, não é? Por exemplo, vou tratar da massa e vou fazer um molho bolonhesa. Bolonhesa? Não. Molho bechamel. Eu normalmente faço essas coisas desde o início. Porque a minha mãe é chefe e ela me ensina essas coisas. Mas pronto. Eu agora, como já tinha dito, acabam-se os enlatados. Acabam-se a comprar coisas já feitas e não sei o quê. E eu agora... A cena é que eu sei fazer as coisas, só que... Quando dá para isso, compras aquelas coisas já para feitos. Mas já há algum tempo que eu deixei de fazer essas coisas, eu agora sempre faço o molho bechamel, que é o molho branco, com muitas coisas que conheço o molho branco. E isso, como é uma coisa... Como é um molho que depois, quando seca, fica... Fica denso. Não sei como explicar. Então, normalmente, eu faço sempre a carne primeiro. E só no fim é que eu faço... uma bechamel e junto todas as coisas todas. Depois eu vou-vos mostrar como é que vai ficar ela bem. É muito bom. Tchau. 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 Tchau.